é americano agora saímos na cidadezinha maior aqui esse negócio podia funcionar e também funcionou um pouquinho e parou estamos enrolados estamos na cidadezinha maior acho que eu estava na realidade nos bairros mesmo suburbis tem até um target ali tem as lojas maior se viesse vou precisar comprar alguma coisa mesmo mas preguiça de sair da rodovia e se acha com a coisa na estrada mesmo até entrar na cidade voltar trabalheira nada então vamos pra frente no sentido norte sentido a raio e então calorão se não vai cair uma tempestade daqui a pouco acumulando no horizonte começa assim daqui a pouco pretendo da catromba da água então no verão sujeito a isso vamos ver tomara que não mas pode ser que roda e aí ó aviãozinho passando junto com a moto aí ó então ó ó ó ó só vai américa amigo é uma empresa da américa airlines com certeza aí ó os americanos viajando que moto é essa a lei vou levar vou levar em alguma coisa não sei qual exatamente está de camiseta capacete tomando aquele que é mão de sol tradicional do brasil vamo embora vamo embora nós temos chão pra andar hoje temos muito chão papai vamos pra frente o americano acabei de passar um cara polícia ali e aí o seguinte você não vê eles não o nosso assustos estão atrás de você pena que eu não consegui ligar com essa merda de essa gopro pra variar fica dando pau sempre sempre dando pau mas vamos pra frente vamo lá gurizada mais um abastecimento aqui pra motoca quero agradecer aqui o carlos lá de vanville mandou esse tanque de gasolina aí mas vou contar um negócio pra vocês se vocês forem abastecer aqui nos estados unidos cara é foda porque eu tenho esse cartão da wise aqui que é um site que se transfere de real pra dólar e tal funciona em tudo menos nos postos de combustível não sei se o sistema dos carros é muito antigo então tem que olhar isso aí melhor procurar posto do shell ou bandeira conhecida né tipo exon exposto assim não vai funcionar tudo sistema antigo esquisito é não passa esse cartão aqui eu tô acabando tendo que pagar com cartão de crédito brasileiro pagando em of pagando na rotação de dólar ruim mas isso aí vamos pra frente agora eu vou ter que comprar um cabo de iphone que o meu cabo estragou porque choveu molhou e o imbecil que não tirou da guarda-chuva comprar outros vamos entrar aqui no cintiacho e geralmente tem geralmente tem vai custar uns 10 dólar ou menos 10 dólar pra conta e aí o preju na bolsa vamos tentar achar aqui se não tiver pergunto algum coisa pra caramba caramba o seta coisa de carro alicate confusão coisa arada tem coisa hein a camisa comprar camisa quem tem limpa e aí eu vou ouvindo provavelmente luva ó o slovinho que ele pega que vinte e um dólar tá cara pra caralho tá louco hoje frio ninguém precisa de calor pra caralho remédio só que eu vou achar meu minha lactase que é legal e asada agora bateu o sonheiro no estradão que conta com sono eu canto eu posso cantar essa música junto comigo lá 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 silêncio por favor eu já não quero a minha dor no peito não diga nada sobre os meus defeitos cantando mas quem me deixou assim hoje eu quero a pena uma falsa de mil compassos para ver as meninas e nunca mais um braço e nesse amor estou descontraído quem sabe de tudo não sabe quem não sabe nada se cale se for preciso eu repito porque hoje eu vou fazer ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito porque hoje eu vou fazer ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito não sei se eu fico mais solos passou vem o carro do bombeiro voado aí papai tem que abrir pro cara passar também tem espaço aí ó passaram a mil por hora tá andando até devagar acho que não deve ser emergência não que boa que boa ambulância agora papai ela vai embora agora americano mais uma rodovia vicinal interior meu filho acho que o Waze tá ligadão no tráfego hoje aqui ó tá tudo parado ali ó tirou agindo engarrafamento e jogou a gente pro interior acho que a gente volta depois pra depois do engarrafamento ou um pouco antes quando ele não sair um pouco aqui por isso que eu gosto de usar Waze olha aqui ó amarelo é tudo o engarrafamento a gente teve um acidente no meio ali ele jogou a gente pro interiorzinho aqui e vamos embora tocar a ficha vamos pegar 75 pra 75 lá na frente é isso aí só que nós vamos pegar acidente ainda tudo parado bora e americano de araca engarrafamento feio aqui nos Estados Unidos foi um acidente com certeza que vi uma ambulância passando por nós mas detalhe pequeno não pode pegar corredor papai ei que beleza aí tira toda a vantagem da moto olha que corredorzão bonito aqui ó na frente ó e não podemos passar do corredor tudo bem né respeitar a regra do país pra não tomar multa e não correr o índio ser preso né então vambora até que tá andando rápido mais uma abastecidinho da frente ali esse treco tá meio esquisito é um mês de carro porque parece tão mais fácil cara um negócio de vocês cansado cara cansado demais mais um tanque patrocinado pelos amigos do canal então quero agradecer aí deixar o agradecimento e já dizer você tá falando comigo não é possível se você quiser ajudar a gente aí ver se vai funcionar dessa vez então peraí não funciona sem o rosto fala americano fala americana mais um abastecidinho já fizemos ali agradecer os amigos do canal que estão apoiando essa moto excursão cansadíssimo quase chegando em Ohio faltam duzentos e oitenta e poucos quilômetros são cinco horas da tarde mas tem tá anoitecendo umas nove e meia então vamos ali dentro pegar um negocinho pra beber tô sentindo uma dor nesse pé aqui não sei porque foda ainda bem que tem uns remédios ali velhice né eu acho acho muito tempo na mesma posição sei lá só fica doendo doendo e quando começa assim só piora igual velho só reclamando de dor como além de pegar um negócio pro bebê e ver de qual é ele gostou não sei se dá pra entrar ali acho que não aqui mesmo tá doendo é americano vou falar um negócio com vocês hein chega nunca vamos chegar tá bem estamos embarcados né saudade minha filha olha uma semaninha lá não tem queijo aqui bicho passa mal você sabe que eu tenho intolerância à lactose né acabou meus remédios não achei nem uma farmácia aqui pra comprar as enzimas lactase isso aqui é foda olha o queijo tá morrendo de fome tem que comer alguma coisa né salgadinho aí gastando os dólar não é barato pro brasileiro vir pros Estados Unidos não só os caras ganham em dólar ganham em real fode a vida mas vamos fazer o que né estamos nessa vida pra experiência podendo também deixar de fazer as coisas bora pegar a estrada a mão rechina meu refri ali pra dar uma energia não gosto de comer tanto piloto não mano são quase 6 horas da tarde fome bora papai